Também ontem à noite, em entrevista ao Jornal da Onda, eu estive lá no cartório eleitoral. O juiz da 20ª, 20ª Zona Eleitoral, Dr. César Rodrigo Iotti, conversou comigo e ele comentou sobre a realização das eleições. Dr. César, durante todo o dia, a gente teve um problema em relação ao candidato, a vereadora aqui do estado de Piuí, que ele foi pego fazendo boca de urna. O que aconteceu com esse candidato? O que ele vai ter que responder para o juiz? Gente, não pode fazer boca de urna no dia da eleição. Eu andei todos, quase todas as sessões, mas quando tinha candidato ali, não pode ficar o candidato fazendo lá, entregando Santinho. Entregou Santinho à frente do capitão na PM, ele pegou, ele conduziu. Aí vai ser marcada quarta-feira a audiência para hoje. Tá certo, Dr. César. Na última sexta-feira, no Jornal da Onda, o senhor nos disse uma novidade em relação à logística, da homologação dos resultados, principalmente nesses distritos distantes, lá da cidade de São Roque de Minas. Deu certo? Eu estou feliz. Deu certo. A gente estava preocupado com tudo que é novidade, né? Mas todas as cidades, a Capitólio, Doresópolis, Piuí, Vargem e São Roque de Minas, cada uma das cidades tiveram o ponto para transmitir e foi transmitido das cidades. Os pontos homologados, sucesso. Foi excelente. E vamos fazer a próxima vez, vamos fazer igual. Que bom, Dr. César. Em relação à escola Lourdes Ferraz, durante o dia parece que ela teve um problema de energia. Isso afetou a votação lá? O gerador deu conta? Como que foi resolvido? Não teve problema nenhum, porque as urnas, elas têm as próprias instabilidades delas. Elas são conectadas na tomada. Quando cai energia, a própria bateria da urna é alta o suficiente para ela conseguir tocar a eleição. Não teve problema nenhum. Os leitores continuaram votando lá normalmente, sem intercorrência nenhuma. Queria, mais uma vez, parabenizar o senhor, o trabalho seu, o trabalho de toda a equipe aqui da Justiça Eleitoral, pela condução desse período eleitoral tão calmo, tão pacífico, com todas as informações muito claras, prestadas, a tempo e a hora sempre que acionados aí. E deixo aberto aqui o espaço para uma mensagem para a nossa audiência, que está nos acompanhando tanto pelo rádio quanto pela TV. Eu agradeço muito a Ondoeste. Sempre foi solicito quando nós precisamos chamar. Parabéns para os candidatos, parabéns para os eleitores, que sabem que condução de uma eleição não é simplesmente chegar lá e apertar o botão na urna. Se tivesse oportunidade de ver o que é a logística de uma eleição, 60 dias nós estamos trabalhando de ultimamente para sair. Só que chega lá o eleitor e aperta o botão da urna, para a gente é uma satisfação tão grande. Eu vou confessar algo para você. Eu e a Nélia, a chefe de cartório e a Fabiana, fomos hoje cedo nessa escola que deu problema nessa urna. Nós entramos na escola, estava tudo fechado ainda. Eu e a Nélia falamos assim, puxa, mas que emoção que dá. O nosso trabalho agora vai ser posto à prova. Nosso trabalho está sendo posto à prova, é agora. Dá uma emoção grande na gente, porque é uma luta de meses trabalhando. E quando o seu trabalho você vê saindo ali, e agora eu estou mais contente ainda, porque está acabando. Está acabando. É uma sensação de alívio. Então assim, é inexplicável você fazer um serviço. Tem críticas, nós vamos melhorar. Tem uma escola que nós já mudamos durante o dia, quando eu fui andando. Uma sessão em São Roque, a turma reclamando da fila que estava. Falei, gente, eu não posso mudar vocês simplesmente porque eu estou aqui. Vocês têm que ir lá no cartório, solicitar. Outra escola dá mais filas. Nós já vimos, tiramos umas fotos, fizemos uns vídeos. Ó, essa sessão não pode estar aqui na frente de uma escada. Isso vai atrapalhar os eleitores. Vamos trocar. Então a gente vai aprendendo, sabe? Então não tem fim o nosso trabalho para aprimorar. E a gente aceita sempre sugestões. Porque a gente trabalha de um jeito e que a gente olha daquele jeito. Mas quando vem alguma sugestão positiva, mesmo que seja uma crítica, e fala, puxa, por que nós não pensamos isso? Ajuda para umas melhores eleições. Então... E aí E aí